Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man 2 E como de costume, vamos aqui trocar o aranha e também trocar o traje dele Pera aí Pronto, já fez a troca do aranha, do Homem-Aranha E vamos trocar o traje agora Aqui do lado temos traje aprimorado Ok Deixa eu ver Mais abaixo temos os outros trajes O Peter está com poucos trajes nesse jogo, né? Eu estou sentindo que o Miles tem mais trajes do que ele A gente tem o traje Scarlet 3 Scarlet 3, né? O traje do primeiro jogo Traje híbrido Eu estou achando que eu vou pegar o traje híbrido hoje, hein? Vamos lá Ele só não tem estilos, né? Eu estava esperando que ele tivesse estilos para trocar as cores e tudo mais Mas tudo bem, já pegamos ele Vamos usar ele nesse vídeo Cara, o bicho brilha, hein? Olha Caraca, o tanto que o bicho brilha Ih, ele... Pera aí, galera Ele está com a animação do... Into the Spider-Verse Pera aí, só um momento Aqui Imagens Cadê? Não Aqui, ó Estilo de animação Desabilitado Salvou? Ou eu apertei errado? Pera aí Deixa eu ver se eu... Pera aí Desabil... Beleza Pronto, ó Voltou É porque aquele lá é para o traje into the Spider-Verse, né? Vamos lá Mais um distrito foi feito aqui 100%, né? Esse aqui tem bastante coisa para fazer Mas é um distrito pequenininho Então eu acho que eu vou pegar ele mesmo, tá? Vamos aqui já pegar mais memórias do Marco Memórias aí do Homem-Areia E vamos indo, galera Já vamos aqui na sequência Sem problema nenhum Subiu Ok, não bate a cabeça, não Subiu de novo Beleza Está dando uns bugs ali, hein? De renderização Pronto, chegamos Obviamente vai ter os inimigos, né? Haha, amigão Acho que ia me pegar, né? Você está escondido aí Só jogando coisas em mim Vai voando Boa 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 Ok, foi Pegar aqui a memória dele Vamos quebrar o cristal Aí eu disse para a polícia que estavam atrás da gente Mas eles não me escutaram Ninguém me escuta Hora de tomar uma atitude eu mesmo O Marco abandonou o Sandman há anos E o Craven acordou gigante Oi, eu estava falando com o meu contato na balsa O Marco anda agressivo e incoerente desde que chegou lá Mas parece que ele está começando a melhorar Não sei o que você está fazendo com os cristais Mas continua Então, Craven King despertou O Homem-Areia Pelo que eu entendi Aliás, quantos Spider-Bots temos aqui? Três Parece que é três por distrito Praticamente todo distrito que a gente está passando São três Eu estou dando essa voltinha aqui Para ver se eu acho algum Spider-Bot Ali, já achei um Beleza É porque eles são bem chatinhos de achar, galera Então por isso que eu prefiro perder um tempinho já achando eles O resto é mais tranquilo Já sabemos onde está Ele está em alguma dessas torres aqui Ali Espera aí, amiguinho Passamos Pronto Spider-Bot Scarlet Spider Acho que é o fim do distrito É o fim do distrito Não dá para ir além, não Já tem aqui uma caixa E mais um Spider-Bot Boa Aí eu gostei Onde você está? Onde você está, amiguinho? Me dá mais um sinal Está aqui Anti-electro Ok Agora só está faltando um Spider-Bot Desse distrito, né Delícia ali Espera aí, galera Só um momentinho Espera aí, espera aí Ah não, é que ali estava tudo colorido Eu achei que era o Spider-Bot Mas é porque estava tudo colorido ali Tem um crime acontecendo aqui em algum lugar Mas eu acho que não é nesse distrito Eu acho que é em outro E eu não estou querendo sair daqui no momento Vamos lá, Spider-Bot Está faltando só um de você Calma aí, galera A gente já vai fazer as coisas, tá? Opa Deixei alguma coisa aqui também Mais tecnologia de caçadores Dá licença Vamos lá Só um sinal, amiguinho Só um sinal Mais um baú ali Passou, aranha Passou Deixa eu planar aqui mais pelo meio Porque eu fui mais pelos cantos, né Eu não fui tanto pelo meio, não Deixa eu ver Estou saindo do distrito Tem alguma coisa aqui? Tinha alguma coisa ali Bom, pelo menos estamos achando Muitas dessas tecnologias aí Da galera aí que deixou por aí, né Dos caçadores e do Underground Que agora Que eu prestei atenção Eu lembrei o nome do grupo lá Da Tinkerer Tinkerer, sei lá Tinha mais um baú por aqui Cadê? Eu estava vendo um baú por aqui Está ficando doidão Não, galera Eu tinha visto um baú aqui Estou ficando doidão, é? Eu acho que eu estou ficando doidão Eu vi alguma coisa Olha lá Achei você Mas tinha um baú por aqui Espera aí Tinha um baú por aqui, cara Eu não estou ficando maluco Não é possível Quer saber? Eu devo estar maluco mesmo Vamos lá Achamos o último Prontinho Estou chegando, amiguinho Me espera Black Cat Noir Noir Noir, no caso, né Eu tinha visto Um baú Eu quero meu baú Cara Sei lá Para mim eu tinha visto um baú Mas enfim Vamos lá Vamos fazer outra coisa Vamos ali atrás Da tecnologia Prowler Se é que o Peter É capaz de Pegá-la, né? Não sei se isso aí É só com o Miles, entendeu? Só com o Miles, galera Como nós estamos aqui na área É, só com o Miles Temos aqui uma questão de pichação E a foto Vou fazer a primeira foto Depois a questão de pichação Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, agora eu não fiquei maluco, não Agora eu vi um baú aqui Olha, achar todos esses baús aí Deve dar um trabalheira, viu? Porque achar cada um deles Eu estava indo para baixo Para os lados Eu acho que eu posso ter vomitado um pouco E... Sujado a minha calça Era uma tampa de bueiro Não, não Essas aí são menores E... Ok O Spider-Man está tirando foto de tudo Não sei o quê Vou pegar aqui essa missão Ele não cumprimenta as pessoas? Vamos lá Vamos lá A missão está aqui, galera Tem que falar com a flor? Você não pode começar essa atividade agora Por quê? Não entendi Ai, que coisinha Viu? Então eu não posso fazer nada O Peter não pode fazer nada aqui Cadê a foto? Aqui embaixo Nada mal A minha avó sempre falava sobre esse lugar Ela atravessava a ponte todo domingo Para comprar os vegetais mais... ...prescos da cidade Mas uma vez ela se atrasou E o cara na frente dela comprou todos os tomates E foi assim que ela conheceu o meu avô Se aquilo é um rumo É melhor eu ir lá ver Beleza Vamos fazer esse aqui, então Caraca, esse núcleo aqui é móvel Parece que está no telhado Esse aqui vai dar trabalho Porque é um núcleo móvel Já mudou de novo Caraca, me atingiu, velho Mudou de novo Ali, ó Subiu aqui Subiu Boa Deixa eu descer Eu quero ficar aqui perto Por garantia, entendeu? Pronto, conseguimos Acho que esse aqui, na verdade Mesmo ele se movendo Foi um dos mais fáceis que eu já fiz Temos que falar com alguém aqui Beleza Drones, abelhas Ah, esse aqui é o dos drones lá, né Vamos lá Como é que é que é? Tira a quadrada Abelhas guarda-costas Edição Queens Isso que é abelha maneira Isso Quantos são? 20 Ó o rato Pegar os ratos também Isso aí Ó, abelhas do Queens Predador desconhecido avistado Opa, o que é isso? Melhor dar uma conferida Opa Aquele pássaro Tá indo pras colmeias Tentando comer as abelhas Aham Aerops albicoles O abelharuco de garganta branca Parece que o nome já diz tudo Eu tenho que espantar esse pássaro Pra ele voltar pro lugar de onde veio Será que o drone pode ajudar? Triângulo Agora eu posso dar uma ajudinha pro pássaro dar no pé Perfeito Assim já dá pra incomodar o pássaro sem machucar Se eu descobrir de onde ele veio Dá pra ver se tem outros Ah, vamos ter que seguir ele Oh, passarinho Se ficar parado não dá pra te seguir Se mexe Um empurrãozinho Vai, vai, passarinho Continua indo, carinha Ah, tem que acertar ele Não posso deixar você sair comendo as abelhas do Queens Você é uma abelha Ah, então você mora aqui Você deve ter dado fora pra procurar um lanche, né? A porta tá aberta Melhor fechar antes que você fuja de novo Consegui Tá bom Pronto Pronto Aparentemente já foi Ok Aparentemente acho que já dá pra fazer aqui O questão de pichação Vamos lá Oh, por que que você voltou? Cheguei Troca Foi mal Tem que fazer com o Miles também Galera Eu gosto do Miles Mas tipo, parece que tudo tem que ser feito com ele, cara Não dá pra o Peter fazer nada Tá ali Eu tenho que tirar esses robôs das ruas Tem que Já Use o puxão Nos inimigos Mas que inimigos Todo mundo tem um exército de robôs Menos eu Pronto Pronto A questão de puxar os inimigos já foi Não foi bom pra cachorro Bom No outro distrito Basicamente acabou, né galera Porque Não dá pra fazer mais nada lá com o Peter Vamos fazer o seguinte Fazer essa foto aqui desse outro distrito E ver se a gente acha mais Spider-Bots, né Já achei um aqui Peraí, foto Tá aqui Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Parece que a gente tem um Prowler aqui Ok Nesse distrito Peraí São Dois Spider-Bots Então tá faltando um só Cadê a foto que eu tava fazendo? Que eu tinha marcado Tá ali Alvo encoberto? Mas qual é o alvo da foto? Ah, é aqui dentro Nossa Peraí Então vamos fazer uma foto legal aqui, né Acho que o Robin vai curtir Ok, mapa Tá Vamos fazer aqui mais uma Memórias do Marco, né Opa Hoje não, amigo Vocês realmente deviam ir atrás de um lugar mais tropical Eita Nós Dessa vez não deu pra esquivar Porra, rapaz Melhor eu conferir o cristal agora É a minha vez De seguir eles Descobrir quem são Eu vim parar nessa escola Abandonada no Harlan E já tô começando a me arrepender O Marco deve ter ido pra uma das bases do Kraven O coitado não sabia no que tava se metendo Ok, foi Beleza O que eu quero ver aqui agora A gente já tem mais três pontos ali Dá pra comprar o último aqui da dupla Que é o Manobras Aéreas Agora tá completo E agora eu vou comprar aqui do Peter Porque estamos com ele, né Onda não resista Puxão Sibiont fortalecido Caraca, ignora Quantidade e limite de inimigos Puxados pelo Puxão Sibiont Chicote Spider Choque É um choque em todo mundo Eu gostei do Puxão aqui, hein Muito bom Dispositivos Dá pra melhorar qualquer um deles E aqui Tecnologias do traje Dá pra aumentar aqui Aumento de confiança Cura um pouco Quando você executa o esquiva perfeito Que é muito bom Cura um pouco ao aparar com o sucesso Isso aqui vale muito a pena Aqui é mais vida Mais vida Cura um pouco a cada dez golpes De um combo que é muito bom E golpes com lançador de teia Cura um pouco também E pronto A saúde está no máximo Propulsão aumentada ao máximo Vamos ver até onde dá pra ir aqui, galera Será que vai dar pra comprar tudo? Não, isso aqui não vai dar Fichas da cidade E o último é ficha de herói Que eu acabei com todas Ok Vamos voltar aqui Fichas da cidade A gente consegue Aqui dá pra conseguir oito Feira na BV Agora a secundária Brooklyn Visions Isso aqui é do Peter ou é do Miles? Cara, porque tudo aqui é feito com Miles Tipo, né? Não tem problema jogar com Miles Eu gosto de jogar com Miles Mas parece que não tem muita atividade Pro Peter fazer, né? Aliás, está faltando um Spider Bot Não posso esquecer Caso apareça algum aqui Não Não é pra ir que eu estou indo Também é com Miles O que eu estou falando pra vocês? Tudo aqui é feito com Miles, meu amigo Isso aqui é peças avançadas raras Vou fazer os seguintes, então Vou fazer os seguintes Esse aqui eu já sei que dá ficha da cidade Eu estou precisando de ficha da cidade Vou lá pegar mais memórias do Marco Pegar mais ficha da cidade Pra gente Pegar ali o último nível Do... Do... Foco Do foco Eu estava tentando lembrar o que era O foco, galera Coisa que eu não estou tendo Vamos lá Está um pouquinho longe Mas dá pra ir Aliás, cadê as correntes de ar, hein? Devia me ajudar bastante agora Opa, pera lá Que tem um negócio aqui De um pássaro Uh, volta Boa Que eu acho que faz parte aqui Dessa... Desse distrito Mais um dia na cidade Tenho que pegar os dados Antes que o pássaro ache o alto O começo é sempre demorado, né? Sete, oito por cento Dessa vez vai ter inimigos juntos A mamãe vai ficar muito legal Pegar aqui o amigo dele Seguindo Só falta cinquenta por cento Só cinquenta por cento Puta, não Quente demais Setenta e sete Volta Oitenta Vou analisar pontos de seus dados Noventa e três Vamos lá Foi Nakia Williams Pegando só a gente que morreu Tá, isso tá ficando estranho Ai, vá Eu vou conseguir mais dados Pra entender o que tá rolando Uou Finderbot Pronto, achei Vem comigo Sensacional Ok Galera, é o seguinte Eu até ia fazer lá Um negócio da Memórias do Marco Lá pra gente Ter mais fichas Inclusive aqui tem uma mão dele ali Eu acho que isso aqui também ganha ficha Se eu não me engano Deixa eu ver Isso que é uma missão totalmente nada a ver Ganha fichas da cidade Só fazer a foto aqui Pegar um ângulo legal aqui Com a fogueira e todo mundo Aí, ó Ficou legal a minha foto Ok Ganhamos mais fichas Mas eu acho que não vai ter mais Aqui do traje Porque são cinco, né Aliás, são dez de Da cidade E dez de herói Então vai demorar um pouquinho aí Então é o seguinte, galera Como vai demorar Vamos deixar pra outro vídeo Esse aqui vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí o seu like Ativa o círculo E segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu